Boa tarde. Desmatamento atinge 36% do território rondoniense e com a chegada do verão amazônico, aumenta ainda mais o número de focos de queimadas no estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, em apenas um mês foram registrados 65 focos de incêndio. Verão em alta. Focos de queimadas começam a aparecer na capital. Segundo a Divisão de Fiscalização da SEMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, os meses de julho, agosto e setembro são considerados os meses mais críticos com relação a queimadas. Só no ano passado, receberam através dos 0800, 494 denúncias. O desmatamento atinge 36% do território rondoniense e para a Sedan não há mais necessidade de desflorestamento. E Rondônia discute política para redução. Eu digo que nós estamos saindo com as boas experiências, com aquilo que deu certo nos estados do Acre, do Amazônia, do Mato Grosso, que estão hoje presentes aqui, contribuindo conosco com as suas experiências positivas e com as experiências negativas, que servem para que a gente avance já com uma política de implementação. Ter uma política estruturada para que a gente possa estar mitigando a questão das emissões do efeito estufo, do gás carbônico, né? Então a gente tem que ter uma política estruturante de Estado. A proposta da Política de Governança Climática, Gestão de Produção Ecosistêmica e Redução do Desmatamento e Degradação Ambiental, foi lançada esta semana pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental, a Sedan, iniciativa que tem parceria com o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, o IDESAN. A implantação desta política é um marco e, ao mesmo tempo, um desafio para o Estado. Condônia, em 2013, ela apareceu no cenário do desmatamento da Amazônia, com desmatamento acima de 250 hectares. São desmatamentos grandes, onde a gente não identifica e que depois, quando vai, já tem área boi, já estão engordando boi dentro dessas áreas desmatadas. A Secretaria espera que este cenário mude a partir da implantação desta política estadual. Esse é o nosso foco em 2014, reduzir o desmatamento ilegal nessas áreas, que são áreas, terras públicas. A política está formulada, nós vamos discutir, trocar experiência do que realmente é viagem para o Estado de Rondônia e, a partir daí, nós vamos ter as audiências públicas com os atores locais do Estado, para que eles possam contribuir e conhecer a proposta. Durante a abertura da proposta de política estadual, a secretária Nancy Rodrigues falou dos desafios de trabalhar o desenvolvimento ambiental com poucos recursos e servidores. Nós estamos chamando ainda este ano 68 profissionais de nível superior das diversas áreas que foram aprovados. Esses profissionais vão suprir também os nossos 15 escritórios do interior. E, na questão financeira, nós estamos fazendo captação de recursos. Nós conseguimos aprovar um projeto do Estado de Rondônia para que nós possamos ter recursos. São 32 milhões de reais. Para os órgãos envolvidos no projeto, o desafio é promover melhores práticas produtivas que levem à redução do desmatamento, ao combate das mudanças climáticas e à melhoria da qualidade de vida dos que vivem da floresta.